Se a gente não consegue acabar com as drogas numa penitenciária de segurança máxima, será que a gente consegue acabar com elas numa sociedade livre? Eu pergunto isso pelo seguinte, tem algum lugar do planeta em que alguém não consegue comprar drogas? Talvez nas regiões mais inóspitas, de frio, intenso, que nem o Polo Norte, mas fora isso, aonde? Qual que é o senso que tem de prender uma pessoa que tá usando drogas pra fins recreativos ou que é dependente e mandar pra uma prisão? Porque também, quase nenhuma prisão no mundo é livre de drogas. Isso não é prorrogativa de país pobre, quase nenhuma prisão no mundo é livre de drogas. Então cabe essa pergunta, se a gente não consegue acabar com as drogas numa penitenciária de segurança máxima, por que a gente acha que vai conseguir erradicar elas numa sociedade livre? Não é melhor lidar com elas de modo a reduzir o dano que a droga causa na pessoa, na sociedade? Bom, gente, essa frase, pra mim, é uma das mais brilhantes que eu já ouvi sobre drogas, e isso não é uma autologia, é ela de um cara chamado Tony Papa. Eu conheci o Tony durante a captação do documentário Quebrando o Tabu, que eu entrevistei 176 pessoas, 178, 160, eu não lembro. E essa frase do Tony Papa me marcou como uma das coisas mais importantes, por isso que virou a frase do pôster do Quebrando o Tabu. Vou contar a história do Tony. O Tony tava precisando de dinheiro e foi vender um envelope com o equivalente a 500 dólares em cocaína. Ele foi preso por conta de uma lei chamada The Rockefeller Law, pegou 15 anos de cadeia, gente, 15 anos condenado a um lugar cheio de drogas e com violência. É a Penitenciária de Segurança Máxima de Sing Sing, que fica nos Estados Unidos. Bom, olha que interessante, sabe como o Tony conseguiu sair de lá? Uma vez teve um curso de pintura dentro da cadeia, ele fez o curso, pintou um quadro, o quadro ficou tão bonito que o Whitney Museum, que é um grande museu de Nova York, fez uma exposição, mostrou o quadro e o governador de Nova York deu clemência. Clemência quer dizer que liberou ele da pena, salvou ele de ficar 15 anos atrás das grades. Ele relatou coisas horríveis na Penitenciária no livro dele, que aliás eu recomendo bastante. Eu bati um papo com ele pro filme Quebrando o Tabu, esse papo não coube no filme, mas ele é uma pessoa muito interessante, então eu tô fazendo esse episódio inteirinho dedicado a ele, com as lições que ele tem pra dizer sobre privatização das cadeias, sobre uso de drogas, sobre legalização. E, importante dizer, hoje o Tony se tornou um grande ativista pela regulamentação das drogas, por uma política de drogas mais humana e eficiente nos Estados Unidos. O Rockefeller Drug Laws foi inacto em 1973, o que são os carros dos carros do país. E o que eles fizeram, a primeira vez que eles fizeram 15, 20, 25 anos em prisão por pequenas de drogas, e o que o Legislativo intento foi, na época, era que captura o grande kingpin, mas não foi que eles fizeram isso. O que eles fizeram, realmente, foi capturar pequenos, não violentes como eu, que fizeram mistakes em suas vidas. Então, isso se tornou uma grande ativista, lockando low-level offender e colocando eles em um príncipe de um país, e a razão que isso aconteceu foi porque o militar industrial complex desapareceu. O Cold War foi over, eles tinham que encontrar outras formas de fazer dinheiro, então eles fizeram isso com a business de imprisonment. Então, isso é por que isso se tornou uma grande ativista, e isso é por que esses dados foram no books para 37 anos em New York State, onde recentemente foi reformado. Like I said, I started this group, Mothers of the New York Disappeared, back in 1998. We held our first rally in Rockefeller Center on 50th Street, and we based our group on the Madres Plaza de Mayo, where we went in the Rockefeller Center and we held signs of loved ones in prison under the laws and had photos based on the Argentine mothers and we had hundreds of people locked up under these laws and we had the parents, the mothers, the loved ones of those incarcerated go in the street to protest to fight for changing the Rockefeller drug laws. We fought for many years to change these laws. Personally, I've traveled to Albany, New York, where I met with politicians many times and talked with them. And in the beginning, politicians didn't want to get involved with the drug war because they knew it was political death. It was a political hot potato, the Rockefeller drug laws. Politicians had a dual view of the laws. The public view was, hey, the laws work, we're going to keep them on the books. But when I went into the office with these politicians and they closed the door, they said, look, these laws don't work, but what do you want me to do? If I advocate for changing these laws, I'll lose my job. So then at that point, I said, well, you know what? We're never going to change the laws like this because politicians are afraid of losing their jobs. So what we did is we started a street movement in 1998 that created amazing media. Within seven years, we produced tremendous media attention to the issue and we got changed public opinion. And then when we changed public opinion, the constituents of those politicians that didn't want to get involved wanted to change the laws. A New York Times survey said 80% of New Yorkers wanted to change the Rockefeller drug laws and then politicians came out and joined us. In my case, the judge didn't want to give me a 15-a-life sentence, but he had no choice. He was handcuffed and to give it to me because of the law. The United States, in the 80s, they developed the federal guidelines for drugs, including mandatory minimum sentences, where judges had no discretion in looking at the totality of facts. Matter of fact, some judges in America just refused to look at drug cases because they didn't want to sentence people to 30, 40, 50 years for low-level, nonviolent offenses. And this is why the prison population today has exploded by the seams, over 2 million Americans locked up, 500,000 for drug crimes. Drug users today are demonized, no matter what, because of the years and years of propaganda, of drug-crazed individuals. So I think we have to change this whole philosophy, this whole societal view of people who use drugs are bad persons. People who use drugs are nice people, too. It's amazing, the prison industry. You could buy private stock in prisons in America. So they have these corporations that privatize prisons. I read somewhere where the CEO of one company talked about the attractiveness of putting juvenile delinquents in prison, how kids were committing crimes. It's a big industry where they try to convince people to buy stock into building prisons for kids. So this is the difference I see, that the prison industrial complex plays a major role in the drug war in the United States where people profit from people doing drugs, whereas in Brazil, I don't see it's the same thing. If you didn't have a drug habit going in, you leave going with a drug habit. There was so much drugs in prison, it was unbelievable. You could get any kind of drug you want. Cocaine, heroin, marijuana, pills. If you had the money, you can get any drugs you want in prison. This is across the board. All prisons in America, they're full of drugs. And the whole point I make with this issue, If you can't control drug use in a maximum security prison, how could you control drugs in a free society? So we have to create a different look, that people who use drugs are good people too. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe. Please, please, subscribe to the channel. So we can keep the conversation with you. Share, 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 comment. Aqui tem os episódios da semana passada. E obrigado ao Tony por dividir a história dele com a gente. Você viu que é mais um episódio em que a gente tá discutindo como a arte pode salvar na cadeia. Lembra desse episódio lá atrás, ó, tá aqui. Engraçado que os nossos episódios, eles têm temas que vão se correlacionando. É nóis, muito obrigado. Valeu.